Eu tenho quase 3.000 horas de Terraria na Steam e outras plataformas. Veja como eu cheguei a este ponto. Comecei conhecendo o jogo na série Aprendendo Terraria. Logo chegou a versão 1.2, que explorei enquanto paralelamente jogava o mod Necropolis e criava o Terraria X com modificações absurdas. No meio do caminho, a versão 1.3 é lançada. Terminei as séries em andamento e iniciei o Terraria Expert. Mais ou menos por aí também comecei a série Mobile e depois me juntei com o Matheus Porezelli para fazer o mod Spirit. Fui para a série Fail de Calamity Boss Rush e depois a série de Mobile 1.3. E então saiu a grande versão 1.4. Fez o modo Master, o Jornada em Lives e o FTW Extremo. Passei rápido pelas seeds MK10 e a de Crossover com Don't Starve e através de modificações criei o modo Hit-Kill, onde sobrevivia quem batia primeiro. Logo depois explorei a bela classe Clicker e voltei a encarar o temido Calamity. E então chegaram as seeds Don't Dig Up que deixavam o mundo invertido e também a temida seed Get Fixed Boy com a dificuldade lendária, um mapa que é um pesadelo de explorar. E você, quantas horas tem de jogo? Bom...